Muito importante o evento que aconteceu hoje, que apresentou na Rio Mais 20 o Pacto da Amazônia, construído pelos governos estaduais, juntamente com a sociedade civil, e que expressa a vontade do povo da Amazônia, expressa as necessidades e os pontos importantes que temos que trabalhar para construir o desenvolvimento sustentável na Amazônia. É uma reunião importante de secretários de meio ambiente e também dos governos estaduais, juntamente com a sociedade civil. Eu acho que nós poderíamos destacar como um dos principais pontos a proposta que saiu referendada por todos os estados da Amazônia, de construir um conselho do desenvolvimento sustentável da Amazônia. E o pacto, que tem mais de 80 páginas, com todos os temas relacionados à questão do meio ambiente, educação, saúde, produção, energia, enfim, eles vão ser a agenda principal deste Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que vai ser coordenado pelo governo federal, que terá participação dos estados e dos municípios e também da sociedade civil.